Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Bom dia a todo mundo aqui do Investir com Sim. São 8h32 da manhã, dia 17 de sete de 2023. Para quem é novo no canal, entrou uma galera depois da live do GL, o vídeo postado sobre a via. Para quem é novo no canal, tem um vídeo chamado Organização do Canal, que está na página inicial do canal e que eu coloquei aqui embaixo na descrição desse vídeo. Para facilitar o acesso é bem importante, ajuda a fazer o uso do canal de forma bem mais ampla e aí vocês ficam mais a par do que temos aí disponível do canal e como operar com aquilo ali, porque é bastante coisa diferente que o canal tem. Então, aconselho veementemente a um vídeo rapidinho, que ajuda basicamente a aprender a usar o canal. Eu começo com um disclaimer aqui, o que eu falo nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, ou modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento da sexta-feira passado, um dia negativo para o portfólio. Portfólio esse que está aberto tanto no Instagram quanto na aba Comunidade do canal, está aqui no YouTube. Grande parte dos ativos com volume muito baixo, está o mercado ainda histérico. Eu não vejo motivo para pavoro em nenhum dos ativos, especialmente nos que têm todo um buburinho em cima. Acontecimentos a gente teve, na sexta-feira, a evolução da mentira enviada a, abre aspas, e-mail de notícia, não é bem um meio de notícia, é um site qualquer, sobre via. O sábado, cedo, eu coloquei no canal a explicação aprofundada em um BEM, que é um tipo de vídeo aqui do canal, justamente explicando fake news, a mentira espalhada sobre a via, onde eu explico paulatinamente, paulatinamente, passo a passo, cada um dos pontos ali que mostram o porquê aquilo não procede. A gente também teve no domingo a live com o GL comentando de forma mais light, justamente a mesma coisa, com um input tanto meu, com falas tanto minhas quanto do GL. Então está lá no canal dele para assistir essa live. Aumento da posição em lojas Renner na sexta-feira está em 50% nos R$17,76. É outro ativo aí que está com um buburinho forte em cima da entrada de competição. Acho que é mais complicado do que isso, entrar no Brasil e começar a fazer operação de moda. A parte que era de importação sem tributação já era assim antes. Então a gente tem uma continuidade, uma efetivação com o apoio do governo, da continuidade daquele tipo de coisa. Então não é como se a competição mudasse versus o que a gente tinha antes. Xinha entrando aqui no Brasil. A gente tem aqui a H&M também, daqui a pouco eu vou comentar, querendo entrar no Brasil. Que venham, a Zara veio, não foi tão fácil assim. Então acho que vão tomar uma surpresa. Começa a temporada de balanço do segundo trimestre de 2023. Nessa semana, se não me engano, a gente tem Romi e Wegg para começar ali, só o comecinho do comecinho. No final de semana a gente tem um tipo de vídeo novo que eu vou inaugurar agora essa semana, que eu não vou comentar antes, a gente vê no final de semana. Dado que a gente já matou as análises dos primeiros trimestres, para deixar claro, inclusive, foram 91 análises, que estão todas na playlist Análises 1T23 no canal. Mas dado que a gente já matou, a gente tem justamente um espaço aí para fazer um final de semana com um vídeo um pouco diferente, que eu acho que vai virar uma prática daqui para frente, se a galera gostar. O PIB da China, abaixo do previsto, divulgado pelo órgão interno da China. Então não tem por que desconfiar que eles estejam falando menos do que de fato seria. Certo, a gente já teve ali algum nível de desconfiança com relação a esses dados publicados. Eles mesmo assim publicaram um dado que é menos do que o mercado esperava. Está levando o petróleo para baixo, assim como base metals, como metais básicos, níquel, cobre, esse tipo de coisa. E imagino eu que a gente deva ter efeito negativo também no minério de ferro. Aqui no Brasil, IGP-10, mais um dos índices da inflação com deflação em julho. Saiu o plano de recuperação judicial da Light. É um processo aí para acompanhar, especialmente para quem está comprado, ou ativo de curiosidade para compreender como aquilo ali vai andar. De qualquer forma, temos agora um plano de recuperação. A IV da Embraer, que faz Ivitols, que faz veículo elétrico, já com quase 3 mil encomendas. Então é uma operação que está ali se desenvolvendo. Eles têm negociação aberta também nos Estados Unidos, a IV separada da Embraer. Se não me engano é a EVE, o ticker na Nasdaq. É a controladora da BR Properties, BRPR3, protocolando, opa, oferta pública de ações para fechamento de capital. Então é menos um ativo que a gente deve ter análise, o que eu agradeço profundamente. E deve sair da bolsa. A gente tem, se não me engano, análise no canal da BR Properties, para quem estiver nostálgico ou tiver alguma vontade de saber como foi. A H&M, que eu comentei justamente, que é uma sueca estilo Zara, lá no exterior, lá na Europa, bem forte, trocentas mil divisões ali, roupa bem barata. Falando em lançar operações no Brasil em 2025, Zara veio, que vem a H&M também, vamos ver como é que vocês lidam aqui. A Zara veio como, lá fora a Zara é super tranquila, barata para caramba. Aqui no Brasil é... Presque luxo, é quase luxo. Então é algo que vale a pena considerar. Não é assim trivial para entrar no Brasil, lidar com regra de tributação aqui, produção aqui dentro, e simplesmente ficar competitivo. Rússia, aparentemente quebrando acordo de grãos do Mar Negro, acompanhando para ver a definição efetiva, dado que não é a primeira vez que eles ameaçam fazer isso, e falam como fazer. Mas se isso for levado a cabo, a gente deve ter algum nível de inflacionamento, não sei o quão brusco, mas algum nível de inflacionamento nos grãos e, por conseguinte, em alimentos em geral. Então é algo para a gente observar. Volto a reforçar. Nada para sair correndo com o bracinho para cima e berrando, ah, é o fim do mundo. Certo? A gente já teve eles falando isso inúmeras vezes, de forma como se fosse determinístico e definitivo, e não é o caso. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, Lojas Renner, Via, Zempi, Guararapes, Azul, Pets e Duques, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba, vestir com sim. Só ir lá, falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos mais tarde hoje na live, das oito da noite às dez da noite, tirando dúvida de vocês, só chegar lá e questionar, perguntar direto no chat, que eu respondo o máximo possível, duas horas para a gente conversar. Valeu, galera, beijão!